Há 50 anos eu fiz a primeira palestra com 16 anos de idade jurando que era a última. Nunca façam isso, porque não dá certo. A verdade é que quando nós percebemos que a palavra precisa ser levada a muita gente, começamos a nos envolver e eu imagino quantos futuros oradores não existem aqui nessa plateia. Há muito tempo Emmanuel, através do Chico, dizia que a maior caridade do terceiro milênio seria divulgar doutrina espírita. Mas antes de tudo, através da nossa atitude, porque as pessoas nos enxergam, nos olham e dizem Lá vai fulano, ele é espírita. Os meus avós eram espíritas na década de 20 e... Meu Deus, eu estava sem som. Não, eu sou péssima. Até hoje, 50 anos de palestra não me fizeram ajeitar isso aqui. Vocês acreditam que um dia eu fui num centro? Já conto afastada. Cheguei e o presidente disse, olha, nós estamos inaugurando com a senhora. O microfone moderníssimo fica aqui no seu pescoço, na altura da sua cabeça, vem para a sua boca. Eu quebrei o microfone. Então, eu e o microfone, apesar da convivência de meio século, não temos uma relação muito positiva. Por isso que eu já fico meio afastada. A verdade, meus amigos, é que nunca os espíritas foram tão populares. Porque a vida ficou tão difícil nesses anos que se passaram, esses anos de pandemia, que até quem não acredita em vida além da morte, passou a acreditar. Meu Deus, que provação é essa? Que situação difícil é essa que o mundo inteiro vivenciou? E eu sou tão esperançosa que, quando começou a pandemia, eu disse à minha filha Mariana, quando a pandemia acabar, essa humanidade estará muito melhor do que ela é. E, obviamente, isso não aconteceu. Porque ficamos tão isolados que nos tornamos, talvez, mais egoístas, mais prepotentes, mais individualistas. As crianças e adolescentes têm, até agora, grande dificuldade de voltar à normalidade das relações. E nós percebemos, quando estudamos a doutrina, que, às vezes, é preciso perder para ganhar. Tomás Edson tinha à sua frente uma lâmpada que nunca se acendia. E ele já havia feito várias experiências e nada da lâmpada se acender. E os espíritos dizem que raras almas foram tão avançadas, tão evoluídas, tão fraternas como Tomás Edson. Ele veio para a Terra para a série de inventos que ele criou e, principalmente, para descobrir a lâmpada. Porque, se não fosse ele, não haveria microfone, não haveria luz, não haveria nada. Nós ainda estávamos na Idade da Pedra. E, uma certa noite, em que, mais uma vez, ele e alguns amigos estavam reunidos em torno da mesa e a lâmpada não se acendia, um dos seus melhores amigos disse Desistamos desse invento agora. Porque eu tenho aqui anotado no meu caderno As 700 tentativas que você fez e que não deram certo Eu tenho certeza que nenhum de vocês teve amigo como eu já tive Aquele próximo que te desanima Aquele irmão Aquele que você diz Ai, se eu precisar um dia, fulano não me faltará Mas, às vezes, é esta pessoa Que nos desanima Que tenta nos fazer desistir E a gente nem sabe porquê Pois esse amigo de Tomás Edson disse Desista agora Porque é sinal de que nós temos que viver a luz de vela para sempre Já que essa lâmpada nunca se acende Naquela noite, Tomás Edson estava no limite das suas forças Exausto Mas Ele ergueu-se e disse ao amigo Agora é que eu não vou desistir Sabe por quê? Porque você já anotou para mim As 700 coisas que não dão certo E duas noites depois A lâmpada se acendeu pela primeira vez E mudou a face do mundo Já imaginaram se ele tivesse desistido? Já imaginaram se outro não tivesse tentado? Nós estaríamos, até hoje, à luz de velas Por isso, às vezes Perder por um momento Porque ele perdeu Aparentemente a discussão com o amigo Fez com que ele ganhasse Mais dois dias necessários A que a lâmpada se acendesse Imaginemos nós Se Jesus, vindo à Terra Percebendo muito bem a humanidade que existia naquela época Tivesse desanimado Nenhum de nós estaria aqui Nessa noite feliz A pensar em nós mesmos Mergulhar no nosso coração E pensar Com seriedade Numa vida mais positiva ainda Que nos aguardar Porque quando a doutrina espírita É essa doutrina libertadora Da imortalidade da alma Surge em nossa vida Não importa em que idade Nós estejamos É sempre um convite Para que vejamos Tudo à nossa volta De forma diferente E totalmente Iluminada Jesus nunca Prendeu ninguém Que ele houvesse curado Junto a si Ele não curou as pessoas E disse Agora fica comigo E não sai de perto de mim Muito ao contrário Vai E não peques mais As pessoas queriam segui-lo E ele dizia Não Volte à tua família Mostra-te à tua família Fala da coisa boa que te aconteceu E segue Eu acho que no fundo É isso que ele diz A cada um de nós Depois que nós superamos As nossas dificuldades E é claro André Luiz Dizia através do Chico Depois de um problema resolvido Aguarde outros Porque se você tirou uma nota alta Num problema que você resolveu Outro problema surgirá Para testar mais uma vez A sua confiança Nós precisamos saber Que quando a doutrina espírita Esse conhecimento maravilhoso Nos chama É para o trabalho no bem É para a nossa modificação interior É para que a nossa fé Aumente ainda mais E é claro Para que nós possamos dar o exemplo A aqueles que estão Amedrontados Titubeantes Não é para todo mundo virar espírita Não Porque a pior coisa do mundo É quando o espírita Fica tão satisfeito consigo mesmo Que ele quer convencer Todo mundo Que todo mundo tem que ser espírita O querido amigo Raul Teixeira Orador espírita Costuma dizer Doutrina espírita Não é para quem quer É para quem Aguenta Porque quando você chega A doutrina espírita Você percebe Quanto Ainda te falta Modificar E quanto mais você avança Mais modificação Para nos aperfeiçoarmos E sairmos da terra Dessa vez Muito melhores Do que entramos Há muitos anos atrás Eurípides de Barçanufo O poeta de sacramento Disse através do Chico Xavier É preciso ser mais do que pó E há muita gente Que é apenas pó Porque ela não faz nada Para os outros Ela não perdoa Ela não acredita sinceramente Na modificação do semelhante E não faz nada de bom Ainda existe muita gente assim Entretanto O lema da doutrina espírita É Fora da caridade Não há salvação Portanto Sempre deixando Que o nosso coração Se deixe levar Pela necessidade alheia Para que nós possamos Se não acabar com ela Diminuí-la Ao máximo Chico Xavier Em 1950 Visitava um grupo De famílias Que morava embaixo De uma ponte A uma hora De Pedro Leopoldo Ele morava ainda Em Pedro Leopoldo E ele no trabalho Fazia Uma pequena Um recolhimento De arroz Feijão Fubá E todo sábado Eles iam até essa ponte Que ficava A uma hora De Pedro Leopoldo Para levar comida A aquelas famílias Mas houve um dia Em que não havia Nada para levar Um grão de arroz Ele O irmão Havia morrido A cunhada Ficou completamente louca Foi internada E ele ficou com Sobrinhos Sobrinhos que deram Trabalho danado Para o Chico Inclusive Certa feita O sobrinho Para debochar dele E ele disse Ô tio Chico Em que tempo Você vive? Porque o Chico Queria que eles Todos fossem Pessoas dignas Então Para debochar Do tio O rapaz disse Em que tempo Você vive? E o Chico Muito tranquilo Disse Eu? Eu vivo Num tempo Que não passa Nunca O tempo Da consciência Tranquila Hoje você encontra Muitos pais Avós Professores Que tem vergonha De chamar a atenção De uma criança Porque acham Que estão fazendo Coisa errada A criança está fazendo Coisa errada Mas você tem vergonha De chamar a atenção E de corrigir a criança Isso não vai dar certo Para frente Nós vamos ter dificuldade Para as futuras gerações Já estamos tendo A verdade É que não havia Nada Para levar Naquele dia Para as famílias E o Chico Ficou Meu Deus Nós vamos chegar lá Não tem nada Para dar para eles Doutor Bezerra de Menezes Essa alma maravilhosa Já estava desencarnado Há 50 anos Ele morreu em 1900 Apareceu na cozinha Da casa do Chico E disse Meu filho Não há nada Para levar Vamos levar Água fluidificada Coloque Várias garrafas De água Eu vou Fluidificar A água E você vai levar Essa água Fluidificada Para as famílias A primeira vez Que eu ouvi Essa história Eu pensei O que eu não daria Por um copo Dessa água Já imaginaram Doutor Bezerra de Menezes Materializado Fluidificando A garrafa De água E aí o Chico Colocou Várias garrafas E doutor Bezerra Fluidificou A água Saíram Uma hora Uma hora Chegaram A beirada Da pote O Chico Explicou Para eles Meus amigos Há dois anos Nós visitamos Vocês Todo sábado Trazendo alimento Mas desta vez Por vários motivos Nenhum de nós Tem nada Para dar Apenas água Fluidificada Foi um Deus Nos acuda Os homens E me perdoem Os homens Da plateia Mas a história É exatamente assim Os homens Começaram A dizer Chico Xavier Você é um cara De pau Como é que você Traz durante Dois anos Comida Para nós E agora Você vem aqui E diz que não tem nada Para nos dar Uma senhora Que também morava Embaixo da ponte Levantou-se E disse Eu é que me surpreendo Há dois anos Eles nos ajudam E só porque Hoje Eles não tem nada Para nos dar Nós vamos Massacrar todos eles E no meio Dessa discussão Em cima da ponte Para um caminhão Enorme E o motorista Do caminhão Grita lá de cima Quem é Francisco Cândido Xavier Embaixo E o Chico Contava Que ele pensou Meu Deus A polícia Me achou Porque era proibido Morar embaixo Daquela ponte Mas as famílias Moravam Não tinham onde ficar E aí O Chico Muito com medo Disse Sou eu O senhor Podia subir aqui E o Chico Subiu Gente Vocês se recordam Do Chico Bonito ele não era Parecia uma pessoa Insignificante Quando ele subiu Na ponte Se apresentou Ao motorista O motorista Olhou bem pra ele E falou O senhor É que é Francisco Cândido Xavier Sou eu mesmo Bom Não importa O senhor se lembra De um senhor Fazendeiro Empresário Lá de Goiânia Que veio procurar Pelo senhor Trazendo filho Quase maluco Para que o senhor Orientasse E o Chico Disse Me perdoe Meu amigo É muita gente Que me procura Eu não vou Lembrar agora Do caso Bom Não importa Ele é o empresário Mais rico Da nossa cidade E mandou Esse caminhão Aqui pro senhor Quando o Chico Abriu o caminhão Era comida Para Pedro Leopoldo Inteira E ainda Ia sobrar O Chico Abriu A porta Pediu Que as pessoas Subissem a ponte E foi uma felicidade Total Mas O Chico Desconfiado Perguntou O motorista Como é Que o senhor Me achou Aqui Debaixo Dessa ponte A uma hora De Pedro Leopoldo E o motorista Respondeu Ah Isso foi fácil Tinha um homem Na sua casa E o Chico Já sentiu Frio Meu Deus Entrou ladrão Entrou ladrão Que homem Era esse Que estava Na minha casa E o motorista Não Na verdade Ele estava No seu jardim E quando Eu estacionei O caminhão Eu perguntei O senhor É que é o Chico Xavier E ele disse Não Meu filho Eu não sou O Chico Xavier Não Bom O senhor sabe Onde o Chico Tá Eu quero encontrá-lo O senhor sabe Onde eu posso Encontrá-lo E o moço Falou Eu sei Meu filho Eu vou te apontar O caminho E você vai Encontrar o Chico O Chico Já suava Frinho Meu Deus Os meus sobrinhos Viajaram A casa A casa Tá vazia Essa altura O ladrão Já levou Pouco Que eu tenho O senhor Perguntou O nome dele Ah Disse o motorista Isso eu perguntei E o senhor Já que o senhor Não é Chico Xavier Como é seu nome Ah Meu filho Eu sou Adolfo Bezerra de Melezes Doutor Bezerra de Melezes 50 anos depois De morrer De morrer Para a terra Materializou-se No jardim do Chico Para apontar Aquele caminhão O caminho E se algo Eu podia desejar A todos nós É que nós façamos Tantas coisas boas Que os espíritos Amigos Saibam Apontar A nossa alma Para aquele Que precisa Apontar O nosso coração Para aquele Que está solitário Que esqueceu De si mesmo E que não consegue Mais Se encontrar Porque foi Exatamente isso Que Jesus ensinou Aos discípulos Eis que vos mando Como cordeiros Em meio a lobos E ele separou Cada dois discípulos Para andarem Pelo mundo E transmitirem A mensagem De Jesus Nós somos Muito mais Do que dois Quando eu entrei Hoje aqui Que casa espírita Iluminada Quantos corações Queridos Isso não é Para qualquer lugar Se vocês Chegaram A essa casa É porque existem Compromissos E nós precisamos Guiar o nosso coração Para os compromissos Do amor Da luz Da verdade 100 anos Na terra É um relâmpago Na eternidade Passa depressa demais Logo estaremos De volta A verdadeira existência Mas lá Nos perguntarão O que foi Que nós fizemos Do tempo Na terra Que nos foi Concedido Havia um homem Muito rico Que disse Aos quatro Filhos Eu estou Muito doente Estou morrendo E quando eu morrer Tudo que eu tenho Está guardado No cofre Do escritório Vocês Com certeza Vão encontrar lá A minha herança Ele ainda Estava sendo Velado Na sala De casa Os quatro Filhos Se trancaram No escritório Para abrir O cofre E descobrir Quantos Quantas moedas Quanto ouro Quantas fazendas Haviam sido Deixadas Mas para a decepção Dos quatro Filhos Ele que havia Dito Ali vocês vão Encontrar O tesouro Que eu vou deixar Para vocês Quando abriram O cofre Havia o evangelho Segundo o espiritismo Aberto E lá estava Honrai o vosso pai A vossa mãe Para terem Vida longa Na terra E havia um bilhete Meus filhos Eu lhes deixo O meu Maior tesouro As palavras De Jesus No comentário Do evangelho Segundo o espiritismo Tudo mais As fazendas O dinheiro As poupanças Eu doei Para as obras De caridade Vocês imaginam O que não foi Para esses quatro Filhos Perceberem Que o que o pai Queria ter deixado E deixou Para eles Eram as palavras Inesquecíveis Do Cristo Para que eles Fossem Pessoas honradas E de bem E é claro Hoje o que você Mais escuta É a pessoa Dizendo Ah Durante a pandemia Eu descobri Que minha família Não gosta de mim Eu descobri Que meu filho Ou meu neto Não eram Tão inteligentes Assim E existe Isso mesmo Foi um tal De descobrir Que o casamento Não existia mais Que as pessoas Não se gostavam mais E acreditem A minha filha É psicóloga clínica E ela comentou Comigo Que havia Idosos Ricos Que sustentavam Toda a casa Mas se escondiam No banheiro Para através Do computador Fazer terapia Porque a família Não admitia Que o idoso Buscasse ajudar Durante o tempo De solidão Que o covid Trouxe para todos nós Coisas terríveis Aconteceram Dentro da casa Das pessoas E agora É que as pessoas Estão tentando Recompor As próprias vidas Mas porque Todos nos esquecemos De que Quando O mundo inteiro Passou Pela mesma luta Pelo mesmo medo Até que surgissem As vacinas Nós precisávamos Entender Que tínhamos Que somar esforços Para que ninguém Mais Sofresse No abandono Nas dificuldades Materiais Que nós Poderíamos Solucionar Para elas Mesmo assim O mundo inteiro Ainda sofre Com a indiferença Que é pior Do que amar Ou odiar Uma guerra Entre dois países Ainda acontece Ameaçando Outros países E É claro Quando nós pensamos Em termos de Brasil Todo mundo diz Ah O Brasil É a pátria Do evangelho Ainda não somos Não Nós temos Que provar Pelas nossas atitudes Que seremos O país acolhedor Que vai sempre receber Quem precisa Da melhor maneira Se nós não conseguimos Ter tolerância Com pessoas Que são nossos Familiares Que são da nossa família Que são nossos amores Desde que nós Nascemos na Terra Mais uma vez Como será Se o mundo Vier para cá Precisando Do nosso auxílio Vamos passar Por muitos ensinamentos Até conseguir Os nossos irmãos De outras religiões Com certeza Conhecem Doutrina Espírita também Certa feita O Chico Xavier Estava num avião E um cardeal Do Vaticano Levantou-se Da sua poltrona Aproximou-se dele E disse O senhor não é O Francisco Cândido Xavier? E o Chico disse Sou, sim E ele disse O senhor podia Autografar esse livro Para mim Eu sou italiano Sou cardeal Do Vaticano E adoro Esse livro Era Paulo Estevão Essa obra Maravilhosa Psicografada Por Emmanuel E o cardeal E o cardeal Ainda disse ao Chico Lá no Vaticano Todos nós Lemos Paulo Estevão Porque a igreja Católica Quase não sabe Nada Sobre a vida De Estevão E esse livro Que sairemos Que sairemos Da morte Quantas vezes Forem necessárias Mas da vida Jamais sairemos Mas importa O que nós vamos fazendo Enquanto estamos aqui E o mais importante Também temos que pensar Em ser felizes Fazendo os outros felizes Mas ser felizes Porque também vão nos perguntar Você foi feliz? Os nossos mentores Vão nos perguntar Isso também A minha avó paterna Foi espírita a vida inteira Numa época Em que a polícia Fechava o centro espírita E levava todo mundo Para a delegacia Na década de 30 Do século passado Ela morreu com 90 anos E ela depois Psicografou uma mensagem Para a família Contando Que mesmo tendo desencarnado Com 90 anos E tendo cuidado Da saúde a vida inteira Lá lhe perguntaram E você, minha filha Como foi que você cuidou Do seu corpo físico Na terra? Ora, se a pessoa morreu Com 90 anos Você imagina Que ela cuidou bem Porque viveu muito Mas isso foi perguntado a ela E é claro Ela queria contar A família Que mesmo morrendo velhinha Ela tinha sido perguntada O que foi que você fez Do seu corpo Enquanto você estava na terra Pensemos sobre tudo isso Vivamos Conforme aquilo que nós acreditamos Não adianta dizer Sou espírita Se nós somos tão poucos Mas O nosso exemplo Deve sempre Permanecer Inegavelmente Havia um menino De 8 anos De 8 anos Que pintava E o pai Na garagem da casa Pintava junto com ele O pai E eu tenho certeza Que todos nós Tivemos pais maravilhosos Mas o pai desse menino Não era um pai maravilhoso O menino pintava O pai olhava E dizia Mas eu não sei Como você é pior Se com lápis Se com tinta Se com cranhom Se com qualquer coisa Porque os seus desenhos São horríveis O menino de 8 anos Ficava arrasado Porque nessa idade Sejamos meninos ou meninas Queremos a aprovação Dos nossos pais A mãe do menino Vendo Que o pai Acabava com o menino E há muitos pais Que agem assim Chamava E dizia Não te ligues Com o que teu pai diz Porque eu Tua mãe Sei Que se fores Para a política Serás presidente Do nosso país Se fores Para a ciência Serás um grande médico Qualquer profissão Que você venha a ter Eu sei Que você será Maravilhoso E muitos anos depois Na porta de casa O menino Agora Idoso Na frente Dos repórteres Dizia Eu quis apenas Pintar a vida inteira E me tornei Pablo Picasso Picasso O maior Pintor do século XX Era um menino Era um menino De oito anos Humilhado Pintor do pai A mãe Deu-lhe tal autoestima Que quando alguma Das mulheres dele Ia embora Ele saia correndo Atrás dela E dizia Mas você Vai me deixar Ninguém Deixa Picasso A autoestima dele Ficou tão grande Que ele achava Que mulher Nenhuma Podia deixar De amá-lo Então eu fico imaginando Até hoje O que terá sido Feito desse pai Porque ele Vendo o filho Desenhar Com oito anos Ele percebeu Que ele era horroroso E o filho De oito anos Já tinha um talento Que nunca ia Abandoná-lo Então não importa Que o outro Mesmo que seja Alguém que nós amemos Nos diga Que nós não somos Capazes Porque às vezes Para resgatar Débitos do passado Nós precisamos Perder Para ganhar Para aprender Sonhos não se realizam Frustrações acontecem Não somos amados Como queremos ser amados Mas seguimos em frente Um amigo meu Me ligou desesperado Porque a filha De quatro anos Estava vendo televisão Com ele E de repente Era um filme De amor Entre pais e filhos E o meu amigo Disse para ela Você está vendo? Papai te ama sim Papai te ama Como o filme Está mostrando E ela olhou bem Para ele Com quatro anos E disse Pai Você me ama Do jeito Que você quer me amar E não do jeito Que eu quero ser amada Ele ficou desesperado Ele foi para o psicólogo No dia seguinte Porque a filha Só tinha quatro anos E disse a ele Você me ama Como você quer me amar E não como eu quero ser amada Mesmo que nos amem Não do jeito Que queremos ser amados Continuemos Amando Quando a segunda guerra acabou A Alemanha estava completamente destruída E havia uma pequena igreja Numa pequena aldeia Que tinha sido completamente arrasada Por bombas americanas E para conquistar de novo A população daquela aldeia Os soldados americanos Resolveram Reconstruir A igreja Mandaram vir Arquitetos Do mundo inteiro Para refazer A pequenina igreja Havia um Cristo De madeira Bem No meio da igreja A bomba Tinha caído Exatamente ali O Cristo Estava em pedaços Mas foi Reconstituído Pedaço A pedaço Mas havia um problema No dia De reinaugurar A igreja As mãos Do Cristo Tinham ficado Tão estilhaçadas Que não puderam ser Coladas novamente E aí o drama Como chamar A pequena cidade Para rezar Uma missa De agradecimento Pela reconstrução Da igreja E colocar ali No altar Um Cristo Sem as mãos Aquela imagem Lembraria O que havia Acontecido E um jovem Soldado americano Que havia perdido As duas pernas Na guerra Entrou na igreja Iluminado Disse ao coronel Coronel Eu tenho uma frase Para colocar Em cima Desse Cristo E toda vez Que alguém Entrar aqui Vai ler a frase E entender A mensagem E até hoje Se você for A essa pequena Cidade alemã Lá está A igreja De pé O Cristo No altar Sem as mãos E a frase Que o soldado Sugeriu As únicas mãos Que eu tenho São as vossas As únicas Mãos Que eu tenho São as vossas Por isso Meus amigos Sem desânimo Sem desistência Sem amargura Vamos talvez Perder Em alguns momentos Para ganhar Muito Em sabedoria Em bondade Em saber Servir O nosso Semelhante Eu tenho certeza Absoluta Que ano que vem Quando eu voltar Porque eu já combinei Que vou voltar Ano que vem Então guardem O rosto da Célia Vocês vão cobrar Da Célia A minha volta Mas Eu tenho certeza Que tanto eu Como vocês Estaremos ainda Melhores Do que estamos hoje Porque seja O que for Que a vida nos traga Nós entenderemos Como a mensagem De Jesus A nos dizer Sigamos em frente Vamos um pouco mais Se alguém te pede Um pouco mais Doe ainda mais Essa sempre A mensagem De Jesus Eu prometi Não me exceder Porque se deixar Eu falo a noite toda Então Eu falei Quarenta minutos Não foi Célia Conforme o nosso acordo Prometo Que da próxima vez Eu fico a noite toda Com vocês Que Jesus nos guarde Que nos abençoe Tenho certeza Que a nossa vida Mal começou Nas coisas Boas Que nós ainda Vamos conseguir Realizar Que importa Que os outros Tenham outros caminhos O nosso caminho É sempre De pedir Que as forças Do bem Que protege O universo Estejam Com todos nós Combinado? Combinado Espiritismo É uma luz Gloriosa Divina E forte Que clareia Toda a vida E ilumina Além da morte É uma fonte Generosa De compreensão Compassiva Derramando em toda Parte O consolo Da água Viva Se buscas O espiritismo Norteia-te Em sua luz Porque o espiritismo É uma escola E o mestre Amado É Jesus Os espíritos Amigos Escreveram isso Há tanto tempo Através do Chico E mais do que nunca Essa poesia linda Seja a nossa Realidade Que Deus nos guarde E abençoe Hoje E sempre Muito obrigada a vocês Até a próxima